Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia, para quem não me conhece, seja bem muito bem-vindo ao canal. Esse canal aqui no YouTube tem o propósito de que? Mostrar aquilo que eu faço, tá? De modo leve, de modo tranquilo e sem muita técnica difícil de falar, e sim modo de fazer. Porque o negócio é assim, ó, tricô sabe ser complicado, mas também sabe ser descomplicado, tá gente? Então o objetivo do canal é ensinar vocês, trocar ideia com vocês, aprender junto, tá? E a gente evoluir de mãos dadas, tá bom pessoal? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como faz o ponto peruano, tá? Claro, vocês estão vendo essa peça aqui, estão apavorados, né? Pensando, meu Deus, o que ela está inventando? Eu estou fazendo uma peça aqui chamada Kimono Aurora Boreal, é o nome que eu dei, tá? Para a peça. E eu misturei vários fios, mas esse vídeo eu deixo para a próxima, essas explicações para a peça, e a gente vai focar aqui no ponto, vamos ficar bravo comigo, né? Eu estou usando o Charme, tá? Da Círculo, certo? Para fazer esse ponto, cor 2194, e eu estou fazendo duas peças ao mesmo tempo, tá gente? Eu sou assim, eu gosto de fazer ao mesmo tempo, para deixar rolar a vibe, né? Bom, gente, o ponto peruano, queria lembrar vocês uma coisa, o ponto peruano no tricô, raciocinem comigo, quem conhece o ponto peruano vai dizer, nossa, mas eu aprendi diferente, não, mas eu sei fazer diferente, mas tá errado esse jeito, tá certo esse jeito, gente, não tem certo e errado, tá? Primeiro já tirem as pedras da mão e parem com os julgamentos, minha dica que eu dou, por quê? O tricô tem mil possibilidades, de mil maneiras de fazer várias coisas, tá? Claro que receitas fixas, como abacaxi, como o ponto folhas, como o ponto areia, que a gente vai aprender tudo isso aqui no canal com o tempo, são receitas que realmente requer uma atenção e tem que fazer aquilo que pede, mas o ponto peruano, quando se trata de laçadas, carreiras básicas, tu pode recriar o teu ponto, tá? E aí, eu digo para vocês, neste caso, o ponto peruano, tá? Em tricô, eu vou fazer ele múltiplos de 5, tá? Por quê? Eu gosto de sempre usar números ímpares, porque eu trabalho muito com laçadas, então, assim, poderia fazer o peruano com 3 laçadas, com 5, com 9, com 7, assim vai, tá, gente? Nesse caso, nós vamos fazer o peruano múltiplo de 5, com 3 laçadinhas ali, mas é múltiplo de 5, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso, na hora que a gente for executar, que vai ser agora, tá? Para de falar, Patrícia, vamos fazer o ponto. Bom, gente, tanto faz, primeira coisa, peruano, ai, mas tem que ser pela frente, tem que ser pelo avesso, faz o lado que tu quiser fazer, até porque não existe uma regra para isso, tá? Pode fazer o lado que tu quiser o ponto, o ponto, eu falo a parte trabalhada do ponto, que é agora. No peruano, gente, eu fiz umas carreiras de base, tá? Fiz umas carreiras em meia, depois eu fiz aqui outra carreira, onde era o avesso, eu fiz meia de novo, daí ficou tirinhas de tricô, e eu tenho pontos de borda, que eu fiz em todo o meu trabalhado, tá? Porque é uma peça que exige uma costura melhor, é um kimono que eu tô fazendo aqui, então, isso aqui é um cuidado que eu tenho para pensar no acabamento. Eu vou fazer ele no avesso aqui para vocês verem, tá? Como fica, certo? Ponto peruano, tá, gente? Lembrando, vou fazer múltiplo de cinco, fiz umas carreiras de base, tu pode escolher a base que tu quer, gente, que base tu quer? Ah, eu quero fazer tudo em ponto areia, beleza? Quero fazer tudo em ponto tricô, beleza? Ah, quero fazer tudo em meia, tudo bem. Ah, quero fazer em arroz, ok? Quero fazer não sei o que, quero fazer rendado, isso tudo é por vocês, tá? O importante é o efeito que dá o peruano, que são essas voltinhas aqui que eu tô mostrando, que eu vou mostrar para vocês, tá, meus amores? Então, lembrando, esse canal é um canal de livre-arbítrio, aqui ninguém vai dizer que tá certo e errado, que é X, que é Y, a gente vai ensinar, tá? Nós vamos trocar experiências, vamos trocar ideias e dentro daquilo que eu sei eu vou ensinar vocês, tá, gente? Muito de boas, tá? Bom, eu vou dar uma ampliadinha na tela para ficar legal, vou sentar um pouquinho para a gente fazer o ponto. Eu vou tentar botar bem, bem pertinho da câmera, porque eu sei que... vou ficar de pé melhor, porque da outra vez eu fiz e algumas partes do vídeo ficou cortada. Bom, gente, eu vou respeitar aqui as minhas bordas. Que bordas que eu fiz? Eu fiz meia... não reparem minha unha, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu sei que tá feio. Tricô... desculpa. Meia... tricô... e meia, tá? Eu fiz cinco... cinco bordinhas nessa peça, tá? Gente, é uma coisa que eu inventei, cada um faz como quer. No peruano, o que que ele te pede? Eu acho que ampliei demais. Vocês estão vendo a minha unha e meu dedo lascado, né? No peruano, gente, ele pede o quê? Que você faça as carreiras de base e vá brincar depois com o ponto. Como é que é? Eu fiz múltiplos de cinco, né? Mas é aí que nós vamos fazer agora. Introduz na agulha, faz o meia, dá uma laçada e faz outro meia. Eu fiz com três laçadas, tá? Olha, eu tô confundindo vocês, eu sei. Eu fiz com três laçadas, mas a pegada dele vai ser com cinco pontos, tá? Vocês vão entender isso mais pra frente, tá? Gente, é só isso o ponto. Uma carreira inteira, a gente vai fazer o meia, uma laçada e o meia, tá? Ai, Patrícia, mas dá pra fazer o meia entre com o meia? Dá. Dá pra fazer três voltinhas? Dá. Dá pra fazer como quiser, ó. Dá pra fazer assim, ó. Um, dois, três e tirar. Sabe por que que eu não faço assim, gente? Gente, eu descobri fazendo, que fazendo assim, introduzir a agulha e dar três voltas, que nem eu fiz no jacinto. Fica mais apertado. O ponto fica bonito igual, mas fica mais apertado. Quem gosta, fica legal fazer assim. Quem quer o ponto mais, não é aberto, o ponto mais de boas, vamos dizer assim. E eu sugiro fazer assim, ó. Um meia, uma laçada e um meia. Dá pra fazer um meia, um tricô meia, mas não há necessidade, é mais complicado, tá? Então, assim, ó. Tempo todo até o final da carreira. Vamos lá. Introduz a agulha no ponto. Faz um meia bem folgado. Dá uma laçada. Dá um meia de novo. Até o final da carreira, tá? Ai, Patrícia, mas eu acho complicado. Gente, é só prestar atenção. Não é impossível, tá? Os pontos laçadas, normalmente, eles pedem mais matéria-prima, tá? Assim vai indo, certo? E, consequentemente, depois eu vou nos outros vídeos mostrar pra vocês como faz pontos rendadinhos, incluindo esses pontos que vocês vão ver aí no canal, tá? Ó, rapidinho tu faz, ó, gente. É muito mara. Vou botar mais pertinho. Vamos fazer de novo. Ó, o meia. Uma laçada. E o meia. Olha a unha, gente, que horror. Minha manicure tá me xingando tanto que eu tô roendo unha. O meia. Os canteiros. Uma laçada. E o meia. Tudo bem por aí, por enquanto, gente? Tô com rinite, pessoal, desculpa. Um meia. Uma laçada. E o meia. Vai até o final da tua carreira fazendo isso. É um instantinho, gente. Ele vai ficando assim, ó. Vai enchendo de pontos na agulha, tá? Ó, fica três laçadinhas ali, ó, tá? O que quer dizer essas três laçadinhas? É o crescimento que vai ficar a tua peça, tá? Se tu colocar cinco laçadinhas ali dentro, vai ficar grandão, tá? Sete vai ficar maior ainda. Então, depende como quer. Como eu tenho um pouco de receio de fazer muita coisa muito aberta, demais pro fio fininho de verão, que isso engata em porta, engata em qualquer lugar. Eu faço meu limite três, tá? Assim. Sei lá, gente. A gente não sabe, porque às vezes eu tô usando umas peças de tricô, eu ando pela casa aqui, eu engato em porta, engato e eu sou meio desastrada. Aí eu penso que as pessoas podem ser um pouco desastrosas também que nem eu, né? Usando peças de tricô. Tá? E aí, a gente vai seguindo, já mostra a próxima carreira pra vocês. Pessoal, depois de colocar na... Fazer as laçadas, tá? Como a gente, né? Continuando o vídeo aqui. Tô até mostrando pra vocês aqui como é que já fica o efeito. Como é que é bom, né? Como fica o efeito do ponto, tá? Brincando com todos os pontos básicos, tá bom? Bom, depois de colocar as laçadas na agulha, vocês viram que preencheu quase que toda a agulha, ó. Tá vendo? Se vocês botassem cinco laçadas ali dentro, ia dar ali espremido na agulha. Então, por isso que eu digo, gente. Estou com uma das partes aqui. Peguei uma outra seis pra fazer uma das partes. Toda vez que eu faço pontos de laçadas, que requer preenchimento na agulha, eu uso sempre duas... Tem que ter sempre um par de agulha igual em casa, sabe? Porque ocupa muito espaço, tá? Tá. Depois de preencher aqui, a gente vai fazer a parte mais legal, que eu adoro. Que dá um medinho, que a galera quando vai fazer... Ah, meu Deus, vou perder os pontos. Não vai perder ponto. Calma. Agora, nós vamos soltar essas laçadas cinco vezes, tá? E fazer o ponto. Ah, Patrícia, agora eu tô entendendo do porquê dos cinco, claro. Ó, vamos fazer aqui um ponto de borda. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. E um meia. Agora, nós vamos fazer as laçadas soltas, tá? Bom, fiz aqui meus pontos de borda. E o que que acontece? Tu vem aqui no primeiro. Solta. Meu Deus, vou perder os pontos. Calma, calma. É assim mesmo. Solta cinco, cinco laçadas, tá? Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Estica. Estão vendo aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Viram? Estão vendo bem? Ótimo. Introduzo a agulha dentro. E faz. Um meia. Uma laçada. Cinco vezes nós vamos fazer isso, tá? Um meia. Uma laçada. E por último, já temos quatro. Um meia. Pronto, gente! É só isso! Tá aqui o ponto peruano. Simples, né? Simplérrimo. Tô brincando. Eu sei que é complicado. Quem vê a primeira vez, porque a primeira vez que eu vi, eu levei um susto, né? Meu Deus do céu. Tá. Vocês entenderam o porquê do cinco? Por que tem que ter cinco aqui, cinco aqui? É uma escolha, porque é múltiplo de cinco. Se eu quisesse fazer múltiplo de três, seria três. Pegada três aqui em cima. Ah, múltiplo de sete. Sete fios soltos, sete fios aqui em cima recolocados. Tá, gente? E sempre lembrando vocês. Lembrem de contar os pontos na carreira, pra não se desapontarem depois, disserem... Ai, por que não deu certo? Por que não sei o que, sei o que. Calma, que tudo dá certo. Vamos lá. Vamos fazer a próxima, então? E é sempre assim, consequentemente, tá? Solta um. Solta dois. Solta três. Solta quatro. E solta cinco. Ó, dois, quatro, cinco. Tão vendo? Entra com a agulha. Entra. Entrei. Faz um meia. Estica sempre, tá? Faz uma laçada. Faz um meia. Três. Faz uma laçada sem tirar da agulha. Espera. Tem cinco ali? Tem. Dois, quatro, cinco. Tem cinco aqui? Tem. Então, já pode tirar. Olha que mara esse ponto, gente. Não é incrível? Vamos lá. Um. Dois. Parece que tá perdendo tudo, né, gente? Três. Quatro. E cinco. Ah! E aí? Tá certo? Dois, quatro, cinco. E introduz a agulha dentro desse cinco. Olha se tá. Tá. Um meia. Uma laçada. Um meia. Uma laçada. E um meia. Tem cinco aqui? Tem. Tem cinco aqui? Tem. Então, já dá pra tirar. E assim vocês vão indo, gente. Cheio de gratidão no coração. Porque esse ponto é uma benção pro nosso verão, tá? Esse ponto foi muito, muito conhecido. relembrado. Dois, três. Eu faço rapidinho. Já tô acostumada. Quatro, cinco. Foi muito relembrado, revivido. Muito em 2017. As mulherada aí, tudo pirando com ele. Tanto no crochê, quanto no tunisiano, quanto não sei aonde, tá? Ele existe em várias. Dois. Três. Quatro. E cinco. É! Tá? Então, agora eu tô trazendo ele de volta. Ele já existe aí em vários canais, tá? Gente, não é eu que tô... Isso não é uma invenção minha. Isso já é uma coisa que já existe. Ó, vejam ele na mesa. Tá? O certo é dar uma ampliadinha aqui, mas ele se ajeita depois. Ó. Esse é o ponto peruano. Vocês vão até o final da carreira, até onde diz lá os cinco... Até o múltiplo de cinco de vocês, tá? Vou fazer mais uma vez. Vamos lá. Um. Primeiro tu tira tudo. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aí estica agora. Estica que é a parte legal. Estica. Esticou? Tem o cinco ali? Tem. Enfia a agulha lá dentro do cinco. Opa. Tem que cuidar. E fa... Ó. Viu? Deu erro aqui, ó. Vocês estão vendo como é facinho de errar? Olha, ó. O que que eu fiz de errado? Vamos pegar o cinco. Olha, eu já esqueci de um. Um. Ó, tem seis, gente. Eu tirei uma mais. Estão vendo? Viu como é fácil de errar? Ai, ai. Muito divertido. Viu como eu erro junto com vocês aqui? Como eu sou uma pessoa muito simples. Muito atrapalhadinha também. Depois a gente deixa esse pra depois, tá? Não, gente. Tá certo. Tô ficando louca. Tem cinco aqui. Ó, tem cinco pontos. Três, quatro, cinco, tá? Não tô ficando louca. Vocês estão vendo, né? Conta comigo. Dois, quatro, cinco, tá? Introduz ali. Eu não edito o vídeo, tá? Porque eu gosto da coisa bem real, gente. Vida real comigo. Um, dois, três, quatro e cinco. Gente, passem sempre por dentro de tudo. Feito. Gente, esse é o ponto peruano, tá? Gostaram dele? O que acharam? Comenta aí. Se inscreve no canal se tá gostando dessas chuchadas nossas juntas aí. Vocês viram que eu brinquei aqui com o ponto básico. E agora, a gente vai continuar a carreira até o final. E eu quero que, sei lá, se tu gostou, faz aí o ponto e me mostra. Me segue lá no Instagram, Ateliê Patrícia Raimann. E me mostra se tu tá fazendo alguma coisa que tu te inspirou aqui no canal. Pra gente evoluir juntos, tá? O objetivo é esse, pessoal. Todo mundo crescer junto no canal, tá? Espero que tenham gostado. Se não se inscreveu no canal aí da Patrícia, no Ateliê, te inscreve. Indica pras amigas. Mostra meu trabalho pras pessoas. Pra todo mundo crescer junto. E se acha que... O que que tu tem uma sugestão pra fazer aqui no canal, também pode escrever pra mim. Ou também, se quiserem outras tantas coisas, a gente vai negociando. Porque a vida é longa, né, gente? Vida que segue, tá? Abraços de luz pra vocês. Muito obrigada até agora. Tchau.